Você procura fabricantes de roupas para loja de 10 reais? Gostaria de ter acesso a contatos de fabricantes que trabalham com roupas extremamente baratas, perfeitas para quem tem loja de preço único e também para quem está querendo abrir uma lojinha de preço único? Bom, se você disse sim para pelo menos uma dessas perguntas, esse vídeo poderá ser um dos mais importantes que você já ouviu até hoje, porque aqui eu vou te revelar o método perfeito que vai te fazer encontrar os melhores fabricantes de roupas para lojas de 10 reais. Eu, assim como você, também bati muito a cabeça para ter acesso a esses fabricantes que eu vou te revelar dentro desse método. Esses fabricantes literalmente trabalham com as roupas mais baratas do país. Em nenhum outro local do país você irá conseguir encontrar preços tão baixos quanto os praticados por esses fabricantes que eu irei te revelar dentro desse método. Esse método é exclusivo na internet, você não irá conseguir encontrar ele em nenhum outro local. Antes de conhecer esse método, eu sempre bati muito a cabeça procurando contatos de fornecedores que tinham preços de roupas para lojas de 10 reais. Eu pesquisava a internet a noite inteira buscando os contatos desses fabricantes, mas não conseguia descobrir quem eram eles. A pergunta que eu me fazia era, afinal de contas, onde que os lojistas que tem loja de preço único conseguem encontrar roupas tão baratas? Bom, depois de tanto pesquisar na internet, eu consegui descobrir através de um amigo meu a fonte que tem esses fabricantes. Dentro dessa fonte, você irá conseguir encontrar fabricantes que tem roupas para lojas de 10 reais. Com o tempo, eu descobri que esses lojistas que tem loja de preço único viajavam até a cidade de Caruaru. Sim, Caruaru, no Pernambuco. Depois, eu soube também que existiam outras duas cidades, que eram Santa Cruz do Capabaribe e também a cidade de Toritama. E chegando nessas cidades, eu pude ver pessoalmente as roupas tão baratas que eu tanto procurava. Dentro dessas cidades estão presentes os melhores fabricantes de roupas para loja de preço único. Então, você que busca fornecedores de roupas para loja de 10, de 15, de 20 reais, Você precisa conhecer os fabricantes que estão presentes nas cidades de Caruaru, Toritama e também de Santa Cruz do Capabaribe. Dentro desses locais estão os melhores preços. Logistas que tem lojas lá no Brás pegam roupas aqui em Pernambuco. Você pode perguntar para qualquer lojista que tem loja de preço único e todos eles irão te dizer a mesma coisa. Pernambuco é o melhor local do país para você encontrar roupas para loja de preço único. Nem Goiânia, nem São Paulo, nem Fortaleza, nem as cidades de Santa Catarina tem preços tão bons do que o Polo de Pernambuco. Só o Polo de Pernambuco possui as roupas mais baratas do Brasil. No início desse vídeo, eu falei com você a respeito de um método exclusivo que vai te fazer ter acesso aos contatos desses fabricantes de roupas para loja de preço único. Dentro desse método, você conseguirá ter acesso aos contatos dos melhores fabricantes de roupas para loja de 10 reais. Esse método é exclusivo na internet e você não irá conseguir encontrar ele em nenhum outro local. Dentro desse método, eu vou te apresentar os contatos dos fabricantes que eu conheci pessoalmente através de minhas viagens para o Polo de Confecção de Pernambuco. que eu citei para você aqui nesse vídeo. Eu, normalmente, vendo esse método pelo preço de R$197,00. Porém, hoje, só hoje, ele estará custando R$47,00. É isso mesmo que você ouviu. Só hoje, esse método estará saindo de R$197,00 por apenas R$47,00. Mas, atenção, as vagas para você ter acesso a essa promoção são limitadas e podem acabar a qualquer momento. Quando eu fechar o número de vagas, eu vou encerrar imediatamente essa promoção. Por isso, eu coloquei o tempo limite só até a meia-noite de hoje ou até as vagas se esgotarem. Quando as vagas se esgotarem, você perderá essa chance de ter acesso a essa promoção exclusiva. Só hoje, esse e-book, onde eu vou te mostrar o método com os contatos dos fornecedores que trabalham com roupas para a loja de 10, estará saindo de R$197,00 por apenas R$47,00. Se você tem interesse de ter acesso aos contatos desses fornecedores e não quer perder essa promoção por nada, vai aqui no primeiro link que está na descrição desse vídeo para ter acesso a esse método exclusivo que vai te apresentar os melhores fabricantes de roupas para a loja de preço único. Um forte abraço e até a próxima!